Vamos lá, então, pessoal. Então, essa aula está sendo gravada para vocês poderem verem depois, ok? Então, tá. Então, recapitulando, né? Vocês têm até dia 14 para entregar a primeira atividade, né? Que é o quê? Fazer o resumo de até uma página das duas apresentações dos TCCs e depois fazer um comparativo em forma de tabela com essas duas apresentações, ok? Então, qual é o assunto que eu queria falar hoje para vocês, né? Eu queria falar com vocês sobre briefing e programa de necessidade do cliente, né? Isso é muito importante vocês terem esse conhecimento para vocês saberem o que o cliente precisa. Então, vocês vão se formar, alguns vão trabalhar em obra, outros vão trabalhar como autônomo, outros vão ser cadistas, outros orçamentistas, cada um vai seguir aí uma área, né? Só que, para quem for trabalhar como autônomo, prestando serviço, vocês precisam ter muito claro o que o cliente quer. E para auxiliar nessa questão, existem alguns questionários que facilitam você identificar o que o cliente quer. Esse questionário é chamado de briefing, né? O que é o briefing? Briefing é você fazer uma entrevista com o cliente e aí você vai anotar o que ele quer. Só que ao invés de você ficar anotando livremente, você segue alguns modelos, são questionários, que vão direcionando a conversa, né? Aí você vai tendo uma ideia mais clara. E o interessante de você também entrevistar o cliente com um questionário é que passa uma imagem de profissionalismo, que você é uma pessoa organizada, né? Você é uma pessoa que sabe o que você quer e o tipo de serviço que você está oferecendo. Isso passa uma imagem positiva, né? Então, o que é o briefing? É essa conversa inicial que você vai pegar dados do cliente. Então, você vai perguntar quanto que ele vai ter de verba disponível, qual que vai ser o estilo arquitetônico que ele quer na casa dele, quantos ambientes, se ele vai morar sozinho, se ele tem filho, se ele tem animal de estimação, as cores preferidas dele, se ele já tem algum terreno em vista, também você vai perguntar como que é o terreno, a topografia do terreno, se é plano, se é aclive, se é declive, o que que tem na região, entendeu? Então, você tem que fazer toda essa sondagem, né, esse estudo, pra você ter um perfil. Você respondendo esse questionário, você vai ter o quê? Você vai ter o programa de necessidade, que nada mais é do que a resposta do briefing, do questionário, né? Então, se vocês pesquisarem na internet, vão ter vários modelos de briefing, né, e questionários, né? Então, eu separei três aqui, que eu vou mostrar pra vocês, pra vocês verem. Alguns são em forma de questionário, perguntas, e outros são em formas de assinalar as opções. Você dá a opção pro cliente, né, e aí ele responde. Essa da opção é um pouco mais engessada, né, porque às vezes ele te dá uma resposta que não tá na alternativa do questionário, né? Então, você às vezes, o ideal é você mesclar esses questionários. O que que as empresas fazem, os profissionais? Com o tempo, você vai ver quais são as perguntas mais importantes, e aí você mesmo vai personalizar o seu questionário. Você vai montar um pra você, né, um exclusivo seu, que você sabe que são respostas mais objetivas, mais diretas, né? Então, você pega as melhores perguntas. Então, o que que eu queria mostrar aqui pra vocês? Existem três questionários que eu tenho aqui. Então, aqui, ó, a gente tem, ó, por exemplo, ó, a gente tem aqui, ó, um profissional, o Leandro Amaral, ele posta alguns vídeos sobre desenhos em 3D e tal, e aqui, ó, ele tem aqui 53 perguntas para elaborar o briefing. Então, esse daqui, ó, é forma de questionário, tá vendo? Você vai ter também, que eu costumo usar, que eu acho bem interessante, que é esse aqui, ó, é o que eu chamo de simplificado, tá? É um questionário simplificado. E você vai ter um outro, que é o mais detalhado, em forma de pergunta, né? Então, vamos dar uma olhada primeiro nesse daqui, um simplificado para vocês verem, tá certo? Então, deixa eu dar um zoom aqui na tela. Então, olha só, o básico, né, os dados do cliente, o endereço, onde ele mora, dados para contato, né, telefone residencial, comercial, e-mail, o sexo dos moradores, enfim, dados para contato, né? Aí, olha só, aí aqui você vai ter o item 2, ó, dados do terreno. Aqui você vai ter o quê? Você já vai fazer uma vistoria no terreno, ou seja, não é na casa dele, é onde ele vai construir, né? Então, você vai colocar o nome da rua, o nome do bairro. Olha só que interessante, ó, ele já dá para você inclinação do terreno. O terreno sobe para o fundo, desce para o fundo, né? Desce para a lateral esquerda, desce para a lateral direita, então você vai assinalar aqui como que é o relevo, a topografia do terreno. O que que tem disponível de infraestrutura? Tem água potável? Tem luz? Tem iluminação? Tem internet? Tem pavimentação? A rua é asfaltada? Tem telefone? Tem gás? Você vai notar aqui, ó, você vai ticar. Padrão de construção, né? As classes sociais. Qual que é o tipo de classe social predominante lá? É moradia popular? É moradia de médio padrão? Alto padrão? Altíssimo padrão, né? Você vai assinalar. Aí você vai ter aqui a natureza da construção. O que que o cliente vai querer? Ele vai querer uma casa de veraneio? Ele vai querer montar um comércio? Uma indústria? A quantidade de pavimentos? Vai ser uma casa terra? Um sobrado? Né? Enfim, você vai acomodar aqui as opções, né? Aqui tá escrito misto, né? Geralmente misto é o quê? É que hoje em dia não se usa muito. Mas se vocês forem no centro de São Paulo, por exemplo, vocês vão ver que isso é muito comum. O que que é o misto? Geralmente misto é comércio embaixo e prédio em cima, residencial em cima, né? Você vai ver que lá no centro tem bastante, aqui no centro de São Paulo tem bastante dessa característica. mista, terra com comércio e, como é que se fala, residencial em cima. Aí aqui, ó, tipos de cômodo. Quais são os ambientes, né? Ah, eu quero dois quartos, eu quero suíte, eu quero uma sala de jogos, uma área de churrascaria, uma piscina. Você vai anotar aqui o que ele quer, né? Os acabamentos, que tipo você vai usar de acabamento? Ele quer porcelanato, ele quer madeira, ele quer usar papel de parede, as cores também, as texturas, né? Você vai anotar aqui o que ele quer. Aí aqui, ó, esse aqui é o modelinho, tá vendo? Bem simples. Aí aqui você vai ter um outro, ó, tá vendo aqui, ó? É bem parecido, ó, o item 1 aqui, ó. Dados do cliente, né? Contato, CPF, nome. Dados do terreno. Localização, endereço do terreno. Aí aqui ele já dá aqui, ó, medidas, tá vendo? Frente. Quanto ele tem de frente? Lado esquerdo, lado direito, fundo, tá vendo? Aí aqui, ó, nome da rua, nome do bairro, lote, quadra, largura da rua, quanto que a rua tem de largura, o tipo de pavimento, se é asfaltado, se é de terra, se é paralelepípedo. Tem em casas vizinhas? Não, tem. É mato, é sobrado. Largura da calçada, largura do passeio, né? Aí aqui, ó, a opção pra você assinar lá. Como que é o terreno? Plano? Sobe por fundos? Se é inclinado? Quanto é inclinado? Suave ou é muito inclinado, né? Muito forte, tem uma inclinação muito forte, né? Muito acentuada. Inclinação, é pra direita ou pra esquerda, né? Aí ele pergunta ali, ó, local de passagem da rede de água. Tem rede de água abastecendo a casa? Tem. Tá passando por onde o ramal da água da Sabesp? Do lado direito da casa, do lado esquerdo, no centro, no meio. Esgoto, tem esgoto? Tem. Mesma coisa. Qual posição? Os vizinhos. Tá construído? Não. Então, aqui você tem as opções também, tá vendo? Você coloca. Ao nível social, ao nível econômico, né? Alto, médio, popular. Aí aqui, ó, restrição da prefeitura. São o quê? São os recuos mínimos que a prefeitura exige. Quanto que é o recuo mínimo de frente? Cinco metros. Quanto que é o de lateral? Métro e meio. De fundo? Três metros. Ah, não precisa de recuo de fundo mínimo, é liberado. Onde você vai ver isso? Você vai ver isso no plano diretor do município, né? Ou no código de obras e edificações. Taxa de ocupação, né? Coeficiente de permeabilidade. Enfim. Mesma coisa, ó. Número de pavimentos. Quanto que vai ter a área, mais ou menos, lá construída? Cinquenta metros quadrados? De setenta. Estilo, né? O estilo arquitetônico. Quantas pessoas vão morar na casa, né? Ah, vão morar casal, mais dois filhos. Ah, vai morar só uma pessoa. Vai morar só um casal. Enfim, você vai colocar aqui os gêneros, né? Verba disponível. Quanto que o cliente está disposto a pagar? Quanto ele tem? Cem mil reais? Cem e cinquenta mil reais, né? Aqui, ó. Tabela de acabamentos, ó. Peças, valor aproximado. Tipo de piso, tipo de parede. A cor do teto, a cor da porta. Tipo da porta, de alumínio, madeira. Tipo da janela, as medidas. Está vendo? Então, esse aqui é um modelinho mais simplificado, né? Aí, você vai ter outro aqui, ó. Esse daqui já é mais completo, né? Ele já é mais complexo. Por quê? É o que eu falei. Você vai fazer as perguntas, né? Então, aqui, você vai ter um... Aqui, você... É bom... Primeiro, é bom você fazer... A primeira pergunta... A primeira visita que você vai ter com o cliente, de cara, você usa um desses dois aqui, né? Para você analisar. Depois, você vai fazer um croquis, né? Você vai fazer um projetinho no CAD mesmo. Mais ou menos, o que ele quer? Ah, eu quero uma casa lá com... Você vai desenhar algo que a gente chama de antiprojeto. Fazer um croquis e mostrar para ele. Com o croquis em mãos, aí sim, você vai partir já para o... Questionário detalhado, né? E aí, ó. Você já começa a ter um perfil mais... Mais detalhado. Então, por exemplo, dessa empresa aqui de arquitetura, a de rara, olha só. As perguntas estão por cores. Aí, ele fala o seguinte, ó. Os itens verdes respondem informações para o diretor. Os itens... As perguntas em laranja correspondem a informações levantadas em campo. Ou seja, as perguntas que o arquiteto vai fazer para o cliente. E os itens em azul correspondem às informações buscadas pelo arquiteto. Ou seja, as características técnicas do projeto, né? Então, olha só. Eu não vou mostrar tudo aqui, né? Mas para vocês terem uma ideia, ó. Nome. Olha só. Quantas pessoas vão morar na casa? Vai ter visita no final de semana? Que tipo de eventos familiares acontecem na casa? É uma família mais... É... Aberta? Ou é uma família mais fechada, que não recebe muita visita, né? É uma coisa mais intimista. Vai ter animal de estimação? Ah, vou ter um gato, vou ter papagaio. Enfim, né? Você tem que ter um espaço para os animais. Existe alguma árvore que você não quer se desfazer? Sei lá, tem um pé de abuticaba lá que você quer manter. Ou se você quer cortar, a prefeitura permite? Tem que ter alguma licença? Ou simplesmente chega lá e corta, né? Ó, a respeito do lote. O lote é comprado? Você vai financiar o lote? É herança? Como é que está a documentação? A documentação está em dia? Tem escritura? Tem planta já do terreno? É um imóvel irregular? Comprou de contato de gaveta? É área invadida? Então, aqui você vai responder isso. Olha só. O que tem no terreno lá? Tem entulho? Tem mato? Tem alguma construção que precisa ser derrubada? Vai aproveitar alguma construção? Né? Aí, aqui, ó. O que você quer fazer com a construção? Quais comuns desejados? Aí tem lá, ó. Garagem. Ah, eu vou precisar de uma garagem para dois carros. A minha esposa e o meu. Ah, eu preciso de três vagas, né? Um casal e mais um filho. Certo? Área social. Ó. Ah, eu quero ter uma biblioteca porque eu sou um professor universitário. Quero ter um escritório. Ah, minha esposa gosta de fazer academia. Então, eu quero ter lá uma pequena sala de ginástica. Entendeu? Piscina. Aqui, ó. Íntimo. Quarto de dormir, quarto de estudo. Aqui você vai perguntando e vai detalhando. Tá vendo? Número de andares do prédio da construção. Vai ser o andar térreo, né? Quanto valor você tem? O orçamento. Quanto é a verba? Tá vendo? Aí, aqui, umas perguntas referentes à empresa. O que que... Como você entrou em contato com a empresa, né? Com a de rara. Ó. Acompanhamento de serviço plano altimétrico. Aí, aqui, ó. Informações de laranja, né? Aí, você vai anotar, ó. O muro. Tem muro? Tem. O tipo de material? Altura do muro. Tem árvore existente? Tem. Qual tipo da árvore? Quantos metros de altura ela tem? Existe algo na alcaçada? Tem árvore? Tem fósforo de energia? Topografia, ó. Tipo do solo. O solo é arenoso. O solo é argiloso. Tem uma pirambeira lá. O terreno é muito inclinado. Tá vendo, ó. Como é a paisagem do entorno? Tem vegetação. É só área urbana. É próximo de um aterro sanitário. É perto de uma favela. Enfim, é perto de uma árvore. De uma indústria que faz muito barulho. Ou uma empresa que tem um odor característico, né? Desagradável. As construções existentes. O grau de conservação. O tipo de material. Tá vendo? Aqui é um questionário bem detalhado. Ó. Desenhos elaborados. Tá vendo aqui, ó. Olha só o grau de detalhamento. Como que é a rotina de cada pessoa que vai morar na casa? Quais são os hobbies que a pessoa gosta de fazer? Qual que é a rotina matutina do pai? Ah, ele trabalha o dia inteiro fora. A mulher é dona de casa. Fica o dia inteiro em casa cuidando da casa. Os filhos trabalham meio perigo. Faz estágio. Enfim. Aqui você coloca, ó. Como que é a rotina de cada membro que vai morar na casa. Né, ó. Qual tipo de atividade que vai ser feita no final de semana? Costuma fazer churrasco? Fazer festa? Enfim. Ó. Existe alguma planta que você não quer se desfazer? Qual estilo arquitetônico? O tipo de acabamento? Tá vendo? Esse aqui é um... É bem detalhado. E aqui tem outro também. Que são o quê? São 53 perguntas. Que você vai fazer. E com essas 53 perguntas, você consegue traçar um perfil do cliente. Né. Isso aqui é baseado no Leandro, né. Então, ele pergunta algumas coisas que não tem nesses questionários, né. Por exemplo. Vai ter algum ambiente... Vai ter algum ambiente especial? Você vai querer ter ar-condicionado? Você já tem algum projeto? Aqui é a pergunta 43. Você já tem algum projeto? Você já fez uma entrevista com algum arquiteto? Começou a fazer o projeto? Não gostou? Engavetou? Faltou dinheiro? Quer aproveitar alguma coisa? Né. Aqui, ó. Ele até pergunta. Você tem ideia de quantas imagens renderizadas você precisa? Ou seja, você quer que eu faça um projeto em 3D da sua casa? Ou você só quer o projeto executivo, né. Planta, corte, fachada. Você quer que eu faça uma maquete eletrônica? Você quer que eu faça uma animação? Quantos segundos você quer animação? Qual horário você prefere a renderização, né. Você quer uma hora da tarde, no inverno? Aquela opção que eu mostrei para vocês no SketchUp. Você pode configurar a sombra, né. A geolocalização. Tá vendo? Então, aqui já é mais baseado na experiência dele. Existem uma infinidade de questionários disponíveis na internet. O que eu recomendo para vocês? Eu vou disponibilizar esses três arquivos para vocês. E vocês usem exatamente no semestre que vem. Quando vocês entrevistarem lá o cliente de vocês. Vocês apliquem. Vocês empreguem esses questionários. Porque aí vocês vão ter um perfil bem detalhado. E vocês podem pegar esses questionários e anexar no trabalho de vocês, na monografia, como apêndice, né. Anexo. Que pode dar mais conteúdo. Entendeu? Então, é isso, pessoal. O que eu queria mostrar para vocês é sobre... Eu acho que... Não sei se alguém já conhecia sobre programas de necessidades, tá. Era isso que eu queria mostrar. Vocês têm alguma pergunta? Alguma dúvida? Professor, eu usei um outro programa de necessidades para o cliente que eu escolhi. Tem problema ou precisa usar esse modelo que você está passando? Não. O que você pode fazer é assim. Você pode dar uma olhada nesses três. Se você ver que alguma coisa ficou faltando, como eu falei, você personaliza, entendeu? Você só complementa o que está faltando. Beleza. Obrigado. Mais alguma dúvida, pessoal? Esse vídeo está sendo gravado, tá. Depois ele vai ficar disponível para vocês ali no Teams, para quem quiser ver de novo, tá. Eu vou postar agora os três questionários para vocês, tá. Se vocês tiverem alguma dúvida de card também, de alguma coisa, vocês falam, tá. Porque aí eu aproveito aqui e tiro a dúvida de vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, beleza. Então, se ninguém tem alguma dúvida, eu vou encerrar aqui, tá. Aí a gente volta 9h20 mais ou menos para a gente fazer na aula de hidráulica, beleza. Então é isso, pessoal. Valeu, tá. A gente se encontra mais tarde, tá bom. Valeu, professor. Falou, até mais. Fala, professor.